No programa de hoje, um lutador, o empresário, porta-voz do movimento nas ruas. Já virou meme, mas não desiste. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. O deputado estadual, Tomé Abduce. Tomé Abduce. Abduce, peraí. Fala, Tomé. Você ficou com dengue? Eu? Eu peguei... Não, dengue eu não peguei. Você não pegou dengue? Não, não, não peguei dengue, não. Eu tive Covid umas 5, 6 vezes. Sério? Sério. E tomou as vacinas todas. Tomei as vacinas. Foi a única vacina que a gente tomou, que falava assim, ó, funcionou ou não, então toma outra. Não é? Mas eu tomei as vacinas. Não é? Tomei as vacinas. Tava pensando outro dia, é. Seis vezes com... Seis vezes. Porque agora os caras tão com dengue, meu. Muita dengue. Eu peguei mais uns 30 dias atrás. Covid? Covid, Covid. Inclusive meu pai tá com Covid e queria mandar um beijo pra ele que tá socializado. Você viu que... Você viu que agora... Eu te amo, eu vejo logo que você tá em casa com a gente. Teve muito caso de Covid na Olimpíada, mas ninguém nem ligou. Teve... As pessoas não tão mais indo a óbito, né? Já com as vacinas e com tudo que a gente já criou de experiência. Quantas vacinas você tomou? Eu tomei duas vacinas. Duas vacinas. Entendi. Duas vacinas. Boa. O microfone mais perto. O microfone mais perto. Tá bom. E aí, você tá bem? Tava com saudade vir aqui. Duas vacinas e seis com o violão. Duas vacinas e seis com Covid. Cinco papai e dois. Tá mais fraco, né? Que coisa, hein? Tá mais fraco, tá mais fraco, tá mais fraco. É. Mas tamo aí, tamo bem. Boa. É isso aí, é isso aí. Isso que é importante, né? E lá, como é que tá o trabalho? Como é que tá a política? Tá maravilhoso. Aqui em São Paulo é outro mundo, né? O governador Tarciso nos enche de orgulho com as suas posturas. Só se fala em eficiência, diminuiu o tamanho do Estado. Como trazer receita pra que a gente possa ter uma arrecadação de impostos maior. Como investir em infraestrutura. Então, eu me sinto muito privilegiado de estar em São Paulo junto com o governador Tarciso e com a equipe toda. E não é passar a mão, não. Tô falando a realidade, porque se eu precisar bater, eu vou bater. Mas eu vejo coisas muito positivas em São Paulo. Tanto que a gente percebe que São Paulo tá na contramão do que tá acontecendo no restante do Brasil. Eu tô muito satisfeito. Eu tô realizado na política. Me sinto hoje com a obrigação de poder contribuir pra ajudar o nosso Estado. E também pra ajudar o nosso país, né? Que infelizmente tá indo num caminho... Verdade. Ontem eu tava ouvindo o Donald Trump lá naquela entrevista que ele tava fazendo lá no Twitter. E ele tava falando isso, né? Que ele vai trabalhar cada vez mais pros Estados Unidos ser um país descentralizado. Já é bem descentralizado. Você acha que o Brasil deveria ir nesse caminho? Porque ele fala o seguinte. Quando você descentraliza, a pessoa tem a possibilidade de morar em outro estado. E isso cria uma disputa entre os governadores, entre os políticos daquela localidade. A fazer melhor pra você atrair mais investimento. Economia. Você acha que devia ir pra esse caminho? Porque parece que aqui no Brasil a coisa é mais centralizada, né? Olha, nós temos que levar o Brasil balizado, né? E imitando os países que dão certo. Os Estados Unidos é um país que deu certo. Deu certo por conta da economia, por conta da política, por conta das leis individuais em cada um dos estados. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Venezuela. É um país que caminha, né? Pra tragédia. Caminha pra pobreza. Então, vamos copiar os países que deram certo. Não dá pra gente continuar mais passando a mão e tendo narrativas que democracias existem, que o comunismo e que essa forma de se enxergar o mundo de hoje progressista tá levando as pessoas a uma melhoria de vida. Não está. O mundo tá empobrecendo por conta das políticas que são feitas voltadas ao progressismo. As pessoas tão perdendo respeito. A gente tá dividindo a sociedade. A gente não consegue mais olhar com realidade o que acontece na nossa nação. As coisas são totalmente distorcidas. O bandido não é mais bandido. O policial não é mais policial. O homem não é mais homem. Então, ou seja, ou a gente aprende com as democracias que deram certo, ou a gente só vai levar o país pro atraso. Que é o que eu vejo acontecer hoje aqui no Brasil. Você acha que o Brasil tá... Andando pra trás? Você não acha que o Brasil tá... Você não acha que melhorou o Brasil? Eu acho que o Brasil melhorou. Você não acha? Eu não. Muito pelo contrário. Não, mas eu digo assim... Não, eu digo assim de 30 anos pra... Não, o Brasil melhorou. Se você pegar de 30 anos pra cá, melhorou. Não virou uma China. Não virou uma superpotência. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia têm mais consciência de tudo. As pessoas estão mais politizadas no Brasil. É, então. Mas é... As pessoas falam de política, compreendem política. Estão votando, com certeza, hoje com mais consciência. O país melhorou muito nos últimos anos. Eu acho que depois do governo Dilma, quando nós tivemos ali aquele momento de transição, eu acho que nós tivemos boas pautas aprovadas. E quando começou o governo passado, aí sim, a gente teve uma melhoria muito significativa do conceito de nação. Acabamos com a política de coalizão. Não entregamos mais ministérios na mão de partidos políticos, que é o que está acontecendo novamente hoje. A gente viu que a corrupção sistêmica diminuiu muito, pelo menos a nível ministerial aqui em cima. Claro que a corrupção existe. A gente sabe que são pessoas que fazem. Mas a nível ministerial mudou muito. A gente viu empresas bem administradas, as empresas estatais. E nós voltamos pro que era antes. Voltou pra trás. As mesmas pessoas, com as mesmas práticas, da mesma forma. Nós temos hoje um país inchado, um país que não consegue diminuir a taxa de juros, porque a gente sabe que você não consegue mexer em juros quando você não tem equilíbrio fiscal. Então, assim, tem uma série de coisas que estão acontecendo que é uma tristeza pra nação brasileira. E a gente não vê notícias boas. Eu gostaria de acordar e ver uma notícia boa acontecendo. Me fala uma notícia boa. Não tem. Rio Grande do Sul. A banana tá 15 reais. O que eu queria falar, a gente não tem noção do que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma tristeza. Imagina só, aqui em São Paulo tá frio. Estamos passando aqui uma semana de muito frio. Imagina no Rio Grande do Sul, essas pessoas que perderam tudo, que estão dentro de ginásios e escolas, sem uma perspectiva de um dia seguinte, sem saber o que fazer. Aí eu vou pegar aqui um exemplo do agronegócio do Rio Grande do Sul pra poder falar sobre o que tá acontecendo no meio empresarial do Rio Grande do Sul. Imaginem só que o agro de lá perdeu tudo. A maioria das cidades foram totalmente inundadas, perdendo as suas produções. E as cidades que não foram inundadas, que tiveram as suas produções, não conseguem escoar as produções e estão perdendo tudo. E cadê o governo dando suporte pra que essas pessoas possam se reerguer? A gente não vê isso acontecer. E eles colocam lá, olha, você pode captar dinheiro assim, assim, assado. Mas a burocracia tá tão grande que ninguém consegue. Eles estão dando lá 5 mil reais por família. O que uma família faz com 5 mil reais quando você perdeu tudo? E com as burocracias, eles não conseguem ter acesso a esse dinheiro. O agro de lá precisa do nosso socorro, da nossa atenção. Essas pessoas estão desesperadas, perderam tudo, não sabem pra onde ir, não conseguem ter o seu financiamento aprovado por conta de uma série de burocracias. Precisam de prazo pra poder começar a pagar esse empréstimo, caso ele aconteça. E taxas de juros baixas. E a gente não vê isso acontecer. O governo federal tem que se levantar pra ajudá-los. O Brasil tem que se levantar pra ajudar o Rio Grande do Sul. Pessoal, vocês não têm ideia do que tá acontecendo com a vida daquelas famílias. Tem famílias lá que estão se suicidando, que nós estamos recebendo informações do meu gabinete. E a impressão que dá é que como o Estado é um Estado que vota mais à direita, é a minha impressão, e eu tenho o direito aqui de dar a minha opinião, é que não tá tendo atenção àquele importante Estado que produz riqueza no nosso país. Você tem ideia que aquele Estado é responsável por 7% do PIB do Brasil? Fora que tem a nossa segurança alimentar. A hora que para de se produzir, que o agro para lá, a gente para de poder levar esses produtos todos pro Brasil todo. Emílio, é muito sério o que tá acontecendo lá. E nós ajudamos, o Brasil ajudou, só que chegou um momento agora que eles estão numa segunda etapa que precisam de nós. Reconstrução, né? Que é o mais difícil. E não está acontecendo. É reconstrução. É só a sua espada, né? Então, mas você tem informações lá do quê? No seu gabinete? Você tem... A gente recebe muito no gabinete. Muitas pessoas ligam porque tem pessoas de São Paulo que têm família no Rio Grande do Sul. Entendi. Eu mesmo tenho uma pessoa muito querida que está com a gente no movimento Nas Ruas há muitos anos, que é de lá, e que é agricultora, inclusive, que tem retratado coisas que a gente para e entra em desespero. Dá vontade de chorar, Emílio. Dá vontade. A pessoa fala que eu sou chorão, mas realmente emociona a gente poder, nesse momento que estamos passando aqui em São Paulo de frio, pensar que tem pessoas lá totalmente abandonadas. Imagina você acabar com a tua vida. Você perder tudo o que você tem. Você, sua esposa, isso se você não perder um familiar, alocado num ginásio sem perspectiva de você poder ter um dia seguinte. Pessoal, por favor, eu peço aqui encarecidamente, vamos olhar para o Rio Grande do Sul. Nós precisamos ajudar o Rio Grande do Sul. É, porque quando tem a comoção, na época, todo mundo ajuda, faz lá, achou que já fez o que tinha que ser feito. E a parte mais difícil é reconstruir. Eu estou vendo investimento em propaganda, para bater fotinho. Muita gente que se aproveitou politicamente daquela fotinho, que foi lá salvar animal, que foi lá olhar para o que estava acontecendo, ficou, bateu meia dúzia de fotos, voltou para o seu estado e nunca mais fez nada. E também a gente vê aí, né, licitação de arroz, mas é o que a gente sabe, é o que a gente escuta a fala do Rio Grande do Sul. Até quando nós vamos ignorar o Rio Grande do Sul como país? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Muito bem. Ô Tomé, falando... Falei que o Tomé estava bravo. Está bravo. Está bravo. Falei que ele está franzida. Eu falei que ele está bravo. Ele estava tranquilo para cima, mas não. Ele está bravo. Ô Tomé, falando da mentalidade que você falou do brasileiro, você acha que essa mentalidade do assistencialismo, essa mentalidade do Estado provedor, isso ele está acabando? Porque isso também ajuda aquele político que fala que vai mudar e nunca acontece nada. E aí fica toda hora, aquela descentralização fica cada vez mais complicada. E eu te pergunto isso porque lá na época da pandemia, no próprio Estados Unidos e na Europa, quando eles receberam bolsa, a galera também parou de trabalhar. Então você acha que essa mentalidade assistencialista do brasileiro, de sempre querer depender do Estado, ela está acabando por conta das informações que estão chegando? Eu vou, para poder responder essa tua pergunta, que é super importante, eu vou te fazer uma pergunta. Certo. Qual é o pior parasita que você conhece? Um vírus? Pode ser um vírus. Uma bactéria? Bactéria. Um verme? Não é. O pior parasita que a gente conhece é uma ideia. E quando essa ideia é implantada na cabeça de uma pessoa, ela é extremamente nociva, contagiosa e resistente. E a hora que ela se acopa na cabeça de uma pessoa, de verdade, é praticamente impossível a gente erradicá-la. E isso foi o que aconteceu nos últimos anos no nosso país e no mundo todo. Um parasita se apropriou da cabeça das nossas pessoas, colocando uma inversão de valores. Extremamente importante. Onde a gente perdeu o sentido do que é real e do que não é real. Pessoas que acreditam, dentro do mundo deles, que eles estão ajudando os mais pobres, que eles estão ajudando o meio ambiente. Só que eles estão destruindo uma nação. Levando uma nação para que haja uma ruptura, onde as pessoas não se respeitam mais, dividindo o país entre nós e eles, tirando princípios e valores, não compreendendo que a gente só divide riqueza quando se produz riqueza. E, infelizmente, destruindo todos os lugares por onde eles passam. Infelizmente, esse vírus, essa bactéria, foi colocada na cabeça das nossas pessoas e a gente não consegue mudar a forma como eles pensam. Eles estão cada vez mais levando essas pessoas e outras pessoas a pensarem de uma maneira completamente contra o desenvolvimento de uma nação. Isso entrou nas nossas escolas, entrou na nossa sociedade, entrou no meio jornalístico. É tudo distorcido. Nós estamos vendo um mundo onde homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, e você coloca um homem para poder lutar com uma mulher. Onde a força física dele é muito maior. E todas aquelas pessoas que lutaram por princípios e valores e direitos das mulheres se calam. Quando você vê uma lutadora de boxe tomando um soco na cara de uma pessoa com a força física de um homem e tendo seu nariz quebrado nos primeiros segundos. E ninguém fala nada. Onde a gente vê os nossos policiais, que são os heróis da nossa nação, serão tratados como bandidos. Eles que protegem, que saem na rua, que ganham pouco, que dedicam a vida por nós, são tratados como bandidos. E os verdadeiros bandidos são as vítimas da sociedade. Que são colocados nas ruas, todos os dias em audiência de custódia, voltando às ruas, quando a gente tem as saidinhas, e levando, infelizmente, o país a estar assustado. Nós estamos trancados nas nossas casas, não conseguindo ver um dia seguinte, com as políticas que são aplicadas hoje no nosso país. O Trump falou isso ontem. Exatamente o que você falou. Você ouviu o Trump ontem? Não, o nosso tio. O nosso tio Trump. O Elon Musk é o problema do mundo hoje. O Elon Musk é que fez um ataque viral. Deixa eu te falar. Você esteve lá no Buqueira e lá. Tive, tive. E aí, como é? Então, mas lá é muito pequeno, não é? Vamos lá, vou poder falar um pouquinho sobre os países. Eu tive a honra de ter sido convidado. Você conheceu o presidente lá? Conheci, tive a honra de ter sido convidado para a posse presidencial de Salvador. E logo que eu cheguei, eu percebi o otimismo no rosto da maioria das pessoas que eu conversei. E eles começaram a me contar o que era o Salvador no passado. Um país totalmente tomado pelo crime organizado. Um país onde as milícias faziam que cada uma das pessoas que morassem numa comunidade tinham que pagar um pedágio para poder entrar de um dólar e um dólar para poder sair da comunidade. Mas lá tem muita gangue, né? Vamos lá. As gangues, exatamente. Essas gangues tomavam ainda conta de todos os empresários que tinham na cidade cobando propina dele para poderem abrir as portas. As pessoas eram mortas, as mulheres eram abusadas sexualmente, as pessoas tinham um toque de recolher às seis horas da tarde e não podiam mais sair nas ruas. Loucura. E entrou um presidente com a pauta de segurança pública, dizendo que ia resolver o problema de segurança pública. Com aquelas prisões, né? Vamos lá. Quando ele se elege, ele percebeu que sem o Congresso ele não ia conseguir tomar nenhuma ação. Como acontece aqui no Brasil, a gente não consegue fazer nada sem que a gente tenha o poder legislativo apoiando e votando a favor. Isso é uma democracia. E ele começou a fazer uma campanha durante dois anos para que as pessoas votassem somente em pessoas que estivessem alinhadas com as pautas de segurança pública. E olhem só o que aconteceu. De 84 deputados que existem lá no Congresso, 83 foram eleitos com as pautas de segurança pública e na mesma linha do governo. O que ele fez? Colocou o país em estado de exceção. Polícia na rua. Mapeou todos. Todas as gangues, né? Todos os criminosos. Tolerância a zero. Começou a prender todo mundo. Montou um presídio para 60 mil pessoas e pegou eles e colocou na cadeia. E lá é o seguinte. 20 anos de cadeia quando entra lá. Entrou lá, não vê família, tem disciplina, tem que trabalhar. Sem sair de... E conforme as pessoas foram presas e perceberam que quando estavam indo para a cadeia não sairiam mais, os outros que estavam fora, opa, se eu for cometer um crime eu vou preso, eu vou ficar 20 anos. E aí dizem, né, as pessoas dos direitos humanos que estão maltratando aqueles presos. De forma nenhuma. Então, malá... Preso é preso, bandido é bandido. Os direitos humanos... Mas lá é pequeno, né? São 6 milhões... Não daria para fazer esse projeto no Brasil. Por que não? Mas você acha que o Brasil tem... O Brasil é muito grande. Quantos habitantes tem lá? A gente pega a proporção que você tem lá e transfere para cá. Se constrói presídio, coloca bandido na cadeia, as leis têm que ser rígidas para que as pessoas tenham medo de ir para a cadeia. Não que nem aqui. As leis são fracas, as pessoas não estão presas... Tudo bem, eu concordo com você, mas eu digo... E ao mesmo tempo querem desencarcerar. Você já viu isso, Nilo? Então, mas esse projeto... Eu não sei quantos habitantes tem... 6 milhões e 300. 6 milhões e 300? Eu vou dizer para você, lá tinham 107 mortes a cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, são mais ou menos 20 mortes por 100 mil habitantes. Na média, São Paulo, se eu não me engano, 5.6. Porque São Paulo está muito inferior. Nós estamos à frente do combate ao crime organizado. Mas você viu a operação que teve aqui? Sim. O derrite teve aí. Eu vou dizer, porque pela primeira vez nós temos um governador macho que tem sangue na veia e que está dando suporte para a polícia. E nós temos um secretário de segurança da pública que é o derrite que está dando apoio para todo mundo. Nós temos o nosso coronel Cássio, que é o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está enfrentando de frente o crime organizado. Aliás, eu queria... Eu recebi ontem uma medalha muito importante que é a maior honraria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fiquei muito emocionado e eu queria dizer que o país inteiro tem muito orgulho de vocês, policiais. Vocês são o orgulho da nossa nação. Vocês que acordam cedo, que defendem a nossa nação, colocam a vida de vocês em risco, tem que ser valorizados pela população. A gente não pode mais ficar tratando o policial como um bandido. Toda hora soltando na mídia que o policial entrou na comunidade e matou alguém. Se o policial vai na comunidade e mata alguém é porque aquela pessoa ia cometer um crime e estava colocando a vida das pessoas, dos policiais, em risco. Nós precisamos inverter essa narrativa que foi dada colocando as pessoas boas como pessoas ruins. É esse o Brasil que a gente não pode mais viver. Eu volto para o parasita que foi colocado na cabeça das pessoas. os valores foram invertidos. E nós precisamos trabalhar juntos com pessoas com coragem para poder falar a verdade do que acontece no Brasil para que a gente possa mudar essa nação. Não dá mais para a gente acordar todos os dias e ver o país caminhando para esse abismo que nós estamos indo. Abismo na economia, abismo em princípios e valores, abismo nas narrativas que são criadas todos os dias. Eu vou dar um exemplo. Você viu o que você passou, Emílio? Eu? É. Você. Há pouco tempo. Eu? Quando você teve aquele ataque a você. Você é uma das pessoas mais honradas. Ah, mas isso faz parte. Você é uma das pessoas mais corretas. Isso aí. Você sempre respeitou. Isso aí faz parte do Metir. Isso é do trabalho. Você sempre respeitou a todos. Independente da cor de pele, do seu direcionamento, a jovem pão que está passando, essa emissora que sempre teve pluralismo. Eu sempre que vim debater aqui tinha alguém do outro lado comigo. Nós nunca demos narrativas. Olha o que nós estamos passando aqui. Até quando nós vamos aguentar e não vamos nos levantar para defender as pessoas de bem desse país. As pessoas que falam a verdade. E realmente tem uma democracia. Porque o Brasil vai perder a democracia. Nós estamos caminhando, infelizmente, para o caminho da Venezuela. E aí que entra o fato de a gente ver o nosso governo federal não admitindo que não existe democracia na Venezuela. Agora, o que você acha que vai acontecer com a Venezuela? O que eu espero que aconteça? O que vai acontecer com o Madurão? É, o Madurão. Vai largar o osso ou não? Eu espero. O Madurão, a mexicana, a mexicana já saiu fora do esquema lá. Já está no mundo. Que era o Brasil, a Colômbia e o México tinham um... Queriam fazer um... Porque para o Brasil é ruim também virar guerra civil na Venezuela. Porque aí vai ter que... Entendeu? O Brasil também não é bom... É fronteira. É lógico. Depende. Não é bom para quem? Não é bom para as pessoas de bem. Não, mas não é bem ou ruim. Vai ter que receber... Imagina se já é difícil receber refugiado. Imagina se tem uma guerra civil na Venezuela. E está a ponto de acontecer. Sim. Está a ponto de acontecer. Porque é muito claro e a gente viu todas as declarações internacionais que o Maduro perdeu as eleições. Sim. Agora, quando que o nosso país vai se posicionar de maneira coerente e correta? Não vai. Não vai se posicionar. Então, mas você acha que ele vai entregar rapadura? Porque o que não penso é o seguinte. Teve lá um negócio... Você deu até notícia ontem. Exatamente. Ele falou, não, os Estados Unidos agora, o Joe Biden... Está dando anistia. Só que é o seguinte. A gente esquece que ele está aliado à China e Rússia. Exatamente. China, Rússia e Irã. Acho que os caras estão... O exército... Você acha que ele está preocupado? Tem que fazer break, Dedê? Olha lá. Você está bravo, hein? Está bravo. Vamos lá. Tomé está bravo, hein? Tomé está bravo. Toma uma aguinha. O que você está bravo, Tomé? É uma água, Tomé. O cara teve seis Covid... Seis Covid... E um violão. Seis Covid e um violão. Hein, Tomé? Não? Na verdade, melhor. Já pediu música. Já pediu duas músicas, o Fantástico. Deixa eu só fazer o break. É a música nova. Muito obrigado pela sua audiência aí na Rede Jovem Pan. Estamos aqui com Tomé Underline Abdux. É o break rapidinho para a nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldinho. Continuamos nas plataformas aqui para todo o Brasil. Tomé Abdux, hoje é ao vivo aqui. Só para sair da Venezuela, uma outra empreitada do Madurão são as redes sociais, né? Sim. Sabe que está bloqueando lá. Instagram. WhatsApp. WhatsApp. Alomance que é o inimigo número um. E xingou o TikTok. É, o elemãs que é do capeta também, segundo o Maduro. O que você acha desse caminho? Qual o país democrático não tem liberdade de expressão e liberdade nas redes sociais? Alguém me responde? Qual? Você viu que ele tirou tudo, né? China. O Coreia do Norte. O Maduro é duras. Ele tirou tudo. Tirou tudo. WhatsApp ele não está deixando. Não, tudo ele tirou. E olha só o que você está me dizendo. Ditaduras. É o que querem fazer aqui no Brasil. Regulamentar as redes sociais. Mas a rede social é um local onde a gente tem o direito de expressar a nossa liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa. E ponto final. Agora, vocês querem melhorar um pouco a forma de você poder abrir uma conta no Instagram, abrir uma conta no Twitter, para que essa pessoa tenha uma... se identifique, para que caso ela cometa algum tipo de calúnia, ou eventualmente uma fake news, ela possa ser punida por isso? Ok, a gente concorda. Agora, tirar a liberdade de expressão, tirar a liberdade do que a gente fala, e muitas vezes, você levar a culpa do que uma pessoa fala para uma emissora. Se eu vier aqui falar alguma coisa, a responsabilidade é minha. Não é da Jovem Pan, não é do Tuta que está aqui. Não é de vocês que trabalham aqui. A responsabilidade é minha. Como que eu vou passar a minha responsabilidade para uma emissora? Isso é um fim de mundo que está acontecendo. E eu não sei por que as pessoas se calam. Parece que agora tem aquela coisa, né, do politicamente correto, que você não pode mais falar o que você pensa. Mas você não acha que isso é uma ferramenta? A gente viu agora na prefeitura, como a gente estava comentando aqui, que o político vai pegar o engajamento da rede social e ele não tem proposta. Mas ele gosta de render o bloco, que você sabe muito bem. Isso não é perigoso também? O cara usar... Lógico, ele não tem que regulamentar nada, tem que ter a liberdade. Mas é uma ferramenta também, né, que o cara está com pouca proposta, né, Tomé? Olha só, acho que a população já compreendeu que precisa analisar em quem está votando. Sim. Então, é só olhar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar nas nossas eleições aqui de São Paulo, por exemplo. Nós temos as propostas dos candidatos. Nós vimos o último debate que aconteceu. Tem que olhar a proposta de cada um. Eu, por exemplo, não acredito numa proposta que você vai fazer um teleférico em comunidade aqui em São Paulo. Não porque a proposta é ruim e nem fazendo juízo de valores de quem está propondo. É porque estando dentro da política eu compreendo a dificuldade de se aprovar. Uma coisa é você falar que vai fazer. Outra coisa é hoje que eu estou dentro da política e que eu compreendo o bastidor de tudo isso, saber que você vai ter que lidar com o meio ambiente, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a oposição que vai estar entrando o tempo todo com recurso para tentar derrubar o seu projeto, mesmo que o projeto seja um bom projeto. Então, a gente precisa levar clareza. Mas aí entra o outsider. Porque você era um cara que agora você aprendeu como é que funciona a política, você sabe onde estão as dificuldades. O que a gente vê é que político ficou tão desacreditado porque as pessoas só acreditam em outsider. O cara que vai lá e dá uma resposta fácil. Mas hoje, com a minha experiência, eu vejo... Você já sabe o que pode e o que não pode. Eu acho que não pode colocar uma pessoa numa primeira vez num cargo executivo com uma caneta tão pesada. A pessoa tem que ter ali uma curva de aprendizado política. Eu entrei um menino na política, eu não tinha ideia do que era uma assembleia. Eu não tinha ideia do que fazia o Tribunal de Contas com profundidade, como a maioria dos brasileiros não tem. Você encheu o boneco do Moro. Do Moro. Sopra na boca. Soprou o boneco do Moro. Ele soprava. Tá na varanda dele agora. Tá murcho na varanda. Eu já lutei muito pelo Brasil nos últimos 10 anos. Eu dediquei a minha vida pra isso. É isso aí. Ô Tomé, mas essa questão aí de... Ô Tomé. Ô Tomé. Essa questão aí de não permitir que alguém que nunca ocupou um cargo o pessoal eleja essa pessoa, isso aí a gente vê que tem acontecido. Por quê? Porque todos que a gente vê, todos que estão no cardápio, que tá na mesa ali, ninguém confia mais. Por quê? Sabe que o cara vem, fala coisas bonitas, faz promessas e nada acontece. A gente viu isso com o Dória, a gente viu com o Bolsonaro lá atrás. E agora parece que a história tá se repetindo na prefeitura. como que o pessoal que tá pra votar agora eleições municipais faz pra confiar e acreditar nos que estão aí já? Não, vamos lá. Primeiro precisamos entender quais promessas não foram cumpridas porque nós temos uma vontade dentro da política de poder cumprir o que é importante pra sociedade. Vou dar um exemplo no governo estadual aqui de São Paulo. Por que que não ficou pronto ainda o Rodo Anel Norte? É um projeto maravilhoso. Qualquer político gosta de poder entregar o Rodo Anel Norte. Não ficou pronto porque infelizmente tivemos algumas coisas ambientais que barraram a continuidade da obra. Então por mais vontade política que se tenha você não consegue executar. Então veja só nós temos que ter uma pessoa que entra que tem um equilíbrio pra poder conversar bem no Tribunal de Justiça no Ministério Público junto aos vereadores e aqui ressaltando a importância de elegermos bons vereadores porque um prefeito ruim com bons vereadores a gente não destrói a cidade. Já vereadores ruins com um prefeito bom a gente não consegue fazer nada porque eles não liberam. Então existe um contexto que nós precisamos levar pra sociedade pra que eles compreendam o que acontece. Eu tô muito preocupado aqui com São Paulo. Muito preocupado. Principalmente de a gente ter o invasor de propriedade privada virando prefeito de São Paulo. Ele não tem nenhum alinhamento com São Paulo. São Paulo é a cidade que trabalha que produz que divide riqueza desenvolvimento manda dinheiro pro Brasil todo. Então assim a gente precisa se unir como sociedade e entender de maneira pragmática como que a gente pode ganhar do bolos. Então quando eu vejo a gente se dividindo eu realmente fico muito preocupado e muito chateado. Então você acha que o cara tem que ser mais técnico ter uma administração do cara ser mais técnico porque por exemplo você vê isso com o Tarcísio o Tarcísio não cai muito nessa ele é mais técnico ele é muito porque a origem dele é ser um burocrata ele é um técnico do que ser um político porque a demanda é populista você sabe disso a demanda é populista os caras querem populista barulho e não sei o que faz e acontece eu sou foda eu sou não sei o que e isso é o que está pegando no mundo inteiro no mundo inteiro essa conversa quando você acha que isso vai mudar a gente vai falar não esse cara é técnico ele é bom ele pode ser um bom administrador não um cara da mídia o cara mais queridão vamos lá o Tarcísio é um bom exemplo o Tarcísio é extremamente técnico certo mas a gente sabe que a política ela é necessária o Brasil apesar de um país que ele é presidencialista a base dele não é presidencialista é parlamentarista você não aprova uma lei no Brasil sem o parlamento então se não tiver alguém na casa civil que possa fazer essa ponte com o congresso e a gente conseguir fazer que tanto o poder executivo quanto o legislativo trabalhem juntos a gente não consegue levar o Brasil pra frente então é muito importante uma pessoa técnica com princípios e valores que tem a capacidade de entregar resultado eu digo pra vocês com propriedade 50% olha aqui o que eu vou dizer pra vocês que é muito grave meu sentimento pelo que eu tô vendo 50% de tudo que se arrecada de tributos no Brasil fica no meio do caminho seja em corrupção ou em uma coisa que é tão ruim ou até pior que a corrupção que é a ineficiência fica tudo no meio do caminho como que a gente desenvolve o país eu tive a oportunidade ontem de estar no Tuca que é uma associação que cuida de crianças com câncer e eu já sou chorão por natureza vocês sempre brincam comigo com isso eu saí de lá eu saí de lá aos prantos de ver crianças com câncer sem condição de tratamento na fila esperando porque não existe dinheiro pra poder tratar e aí a gente vê esse governo que atual está cortando o dinheiro da saúde cortando o dinheiro da educação levantando os custos do país de uma maneira totalmente descontrolada gastando mais de um bilhão de reais em viagens e ao mesmo tempo tem crianças morrendo de câncer por falta de dinheiro Emílio que país que nós estamos vivendo Emílio e eu tenho que ter medo de vir aqui dizer o que está acontecendo eu tenho que pensar nas palavras que eu vou utilizar pra poder defender a nação o que está acontecendo com a gente nós temos que se levantar como nação todo poder emana do povo o Brasil é um povo bom é um povo que acorda cedo que trabalha que valoriza a família que tem na sua essência o cristianismo em mais de 80% das pessoas pessoas que valorizam pai e mãe que valorizam filho nós perdemos tudo isso agora você não pode falar mais nada você fez um comentário aqui extremamente simplório a gente conhece a tua essência veja o que aconteceu na tua vida durante dois, três dias todo mundo sendo cancelado então seja a gente mas isso é do jogo isso é do jogo claro que é no nível que está não é do jogo passou do ponto do jogo passou do ponto do respeito mas sabe o que acontece isso aí isso aí é do jogo se fosse do jogo valia pra todo não mas isso aí faz parte isso aí faz parte da mudança isso tudo faz parte de uma mudança que a gente lógico que faz mudança é pau ruim é claro que é é sempre assim que funciona é por pêndulos que as coisas vão elas vão funcionando entendeu o mundo é assim desde que o mundo é mundo mas sabe uma coisa que a gente vê aqui principalmente quando vem deputado federal sempre fala assim não a gente precisa do poder do povo a gente precisa do povo a gente precisa do povo mas você não acha que a gente chegou num ponto que lá de dentro é que tem que partir o que deve ser feito colocar na cabeça do povo como deve ser isso não vai acontecer vamos falar de segurança pública um pouquinho vamos lá por que que nós estamos com a segurança pública nesse estado que está no país hoje quem aqui se sente seguro pra sair na rua ninguém qual a dificuldade daquele pessoal que tá lá dentro criar leis de verdade pra colocar vagabundo na cadeia essas leis acontecem não eles tão falando em descriminalizar as drogas eles tão falando em tirar as pessoas da prisão como que fala me fugiu a palavra desencarceramento é isso que eles falam como que a gente pode ir pra frente com essa cabeça no país a gente sabe o que acontece quando você faz uma descriminalização das drogas quer dizer hoje uma pessoa pode andar com 30 cigarros de maconha no corpo e de uma coisa que ela não é legal ou seja onde ele compra a droga ele compra numa biqueira ele compra com traficante de drogas aquilo que não é legal se torna legal a partir do momento que aquela pessoa tá transportando com ela gente isso é uma insanidade o que tá acontecendo no Brasil e parte desse vírus que eu falei pra vocês que entrou na cabeça das pessoas faz com que elas batam palma pra isso como batem palma pra uma facção criminosa que é o Hamas então ou seja o conceito está errado e a gente não pode mais falar sobre conceito porque tudo você é taxado como machista como sexista como não sei o que então ou seja eu venho aqui falar pro povo brasileiro com um nó na boca do estômago porque a gente não sabe mais o que vai acontecer no dia seguinte mesmo eu não ataquei uma vez aqui uma instituição eu não ataquei aqui uma vez um político eu tô dando a minha opinião sobre o que está acontecendo e é isso que eu acho que nós como nação precisamos ter a consciência e nos levantarmos como já fizemos estarmos nas ruas de braços dados lutando pra que o Brasil continue democrático porque a gente vai perder e na democracia que acontecia lá na Venezuela lá atrás as pessoas não perceberam que devagarzinho as coisas foram mudando é um passinho de cada vez é um passinho de cada vez isso tá acontecendo você tá pessimista você parece que tá pessimista você é um cara otimista eu não tô pessimista eu tô alerta eu tô alerta eu tô preocupado tá claro mas tem uma esperança porque no final assim falando da direita aqui e a gente citou o Tarcísio que está fazendo trabalho é um lindo trabalho e tem outros candidatos aí 2026 é logo ali então a gente tá vendo outros nomes o Zema Tarcísio Tarcísio Caiado Ratinho Júnior tem muita gente legal você acha que tem uma esperança dessa direita aí porque o próprio Zema falou que ele na política tem muito ego e você sabe muito bem disso é verdade as validades agora vamos pra parte otimista a esquerda tá perdendo força no mundo todo porque as pessoas acordaram porque eles estão fazendo vamos dar um exemplo das olimpíadas que aconteceu lá da lacração eu a vida toda lutei por respeito respeito pelas minorias respeito pelas mulheres respeito pelos homossexuais respeito pelos transexuais nós precisamos respeitar as pessoas e cada um de nós tem essa obrigação agora quando mundialmente em cadeia nacional o povo cristão que é a grande maioria do povo do mundo é desrespeitado pegando o maior símbolo da igreja católica e colocando ele sendo mostrado por transexuais é um tapa na cara de cada um de nós é um tapa na cara como que as pessoas pedem respeito desrespeitando os outros como que a gente pode ter uma uma relação saudável dentro de uma sociedade quando somente um lado tem que respeitar o outro e que quando a grande maioria se sente respeitado mas aquilo foi um tiro no pé não pegou aquilo não pegou é isso que eu falo pra você tem coisa que não pega sim as pessoas elas elas veem isso aí porque você falou um negócio que eu concordo com você houve uma inversão das coisas houve uma inversão o feio hoje é o bonito perfeito tipo fuzil sabe o feio é o bonito hoje sabe hoje não tem mais a elite a elite ela é boa a elite elite de intelectual a elite dos esportes ela sempre foi boa pra gente se melhorar não é porque tem uma elite ali quando você vê a elite você fala opa eu quero ser igual a ele o melhor eu quero ser o melhor entre todos quando você equalizou tudo isso e falou não agora não é mais assim agora todo mundo é igual o feio vai ser bonito o homem vai ser mulher a mulher vai ser homem criou essa confusão você perdeu referência só que a população a gente como ser humano a gente quer melhorar a gente não quer ser igual a ninguém a gente quer ser melhor em tudo que a gente faz você é assim eu sou assim quem está acompanhando é a gente e aos poucos você vai percebendo você vai falando opa não é assim que funciona a vida real pode funcionar num avatar então você vai ter que saber ou eu sou um avatar ou eu sou um ser humano num avatar isso funciona porque o avatar está ali na balde então é isso que eu acho que é a diferença o ser humano ele vai perceber cada vez mais que ele é um ser humano e que ele quer ser bom ele quer ser bom no que ele é porque é por isso que a gente está aqui todo mundo que está acompanhando a gente não quer se igualar ninguém por isso que não dá certo esse sistema nunca deu certo na vida porque esse sistema ele é fake ele funciona no campeão para o derrotar mas aí nós vamos voltar para o começo da nossa conversa o parasita sim esse parasita foi implantado na cabeça das nossas pessoas elas não conseguem mais ter o discernimento de compreender o que é certo e o que é errado e está crescendo cada vez mais infelizmente parte das nossas escolas coloca isso dentro da cabeça das nossas crianças que crescem que se tornam advogados promotores juízes políticos pessoas que tomam decisão jornalistas formadores de opinião e essa turma que está aí eles incentivam isso via o que? via financiamento via dinheiro então isso está crescendo de uma forma e eu digo se as pessoas que conseguem enxergar o que está acontecendo não se levantarem a gente se calar como tivemos nos últimos anos todo mundo com medo de ir para a rua se manifestar ninguém no Brasil tem que ter medo de ir para a rua para se manifestar o que a gente não pode fazer é desrespeitar é atacar a instituição é cometer algum ato de violência coisa que a direita não faz e aí que eu digo o que aconteceu no dia 8 de janeiro no meu ponto de vista foi uma cena lastimável de vandalismo que tem que ser punido sim mas não com 17 anos de cadeia Emílio tem famílias destruídas pessoas presas até hoje que nunca cometeram um crime e aí nós vamos nas nossas leis muitas pessoas cometeram crimes são soltas na audiência de custódia e quando ficam presas depois de algum tempo quando elas são julgadas e condenadas na cadeia elas são colocadas na rua de novo pelo regime aberto ou semiaberto ou seja ninguém vai preso no Brasil e quem estava lutando ali quem enxergou o que aconteceu com o Brasil lá atrás estava ali lutando era um grito era um grito de socorro está presa de uma forma que a gente não compreende até hoje então ou seja tem tanta coisa errada Emílio tem tanta coisa errada e eu estou aqui tentando ter cuidado com as minhas palavras para não prejudicar a emissora que me está dando a oportunidade de falar olha só você é um homem muito cuidadoso Tomé mas você deu muita volta e você estava num período otimista que era dos nomes da direita vamos lá eu estou muito otimista porque como eu disse a esquerda está perdendo espaço no mundo todo então aquela turma lá da Faria Lima que apoiou o Lula já entendeu cometer um grande erro aquela turma que estava em cima do muro eu não voto nem aqui nem lá entenderam que cometeram um erro aqueles políticos que eventualmente também tiveram de um lado e do outro entenderam que cometeram um erro vejam só o Brasil que nós temos hoje e o Brasil que nós tínhamos antes então eu acredito que se a gente tiver realmente uma democracia no Brasil nós vamos ganhar as próximas eleições aliás eu tenho certeza que nós vamos ganhar as próximas eleições levando princípios e valores para a nação o Brasil não pode viver do jeito que vive o que eu quero saber é o seguinte quem você acha que é o cara porque o que eu vejo muito nessa treta é o seguinte para um grupo ganhar ele tem que destruir o outro não tem uma coisa assim de falando que é o cara que fala o que nós vamos fazer para o Brasil ser melhor sem pensar isso o que eu vejo é isso de um tempo para cá não sei se é rede social eu não sei direito o que é que eu não sou especialista nisso não tem mais fair play o que eu vejo não é questão de fair play é o seguinte precisamos ganhar precisamos destruir esse aqui para a gente sobrepor a isso porque esse tem que morrer e o outro fala a mesma coisa e o povo está no meio o povo está lá esperando alguém uma solução essa é a polarização que aconteceu no Brasil então mas eu quero saber e é uma das coisas que eu luto isso é tribalista é tribalista eu preciso matar esse grupo se eu não matar esse grupo eu não sobrevivo é assim que as pessoas estão pensando Emílio olha eu acho que não deve ser assim eu estou dentro da direita eu estou dentro da direita eu não vejo a direita na parte interna entendam que existem as narrativas que vem de fora existe a realidade que acontece eu não vejo a direita pensando dessa maneira eu não vejo eu vejo a direita tentando resgatar princípios e valores agora quando você tem uma ala extrema no Brasil que acaba atacando os nossos princípios e valores as pessoas reagem a isso nós não sentimos no Brasil que existe uma verdadeira democracia quando a gente vê tudo que eu já narrei pra vocês até agora você se sente num país democrático eu não me sinto num país democrático eu não me sinto a partir do momento que uma mistura de televisão não tem mais a liberdade de expressão de falar o que ela quer e que ela começa de uma certa forma a ser atacada por grande parte do país por grande parte do governo que aí está a gente começa a falar opa tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada o governo passado nunca tirou a liberdade de expressão de ninguém e você que hoje é um jornalista e que como eu estou vendo algum já eu vou dar um exemplo aqui de um jornalista posso citar o nome que eu falo com carinho Camarote Camarote foi uma pessoa que lutou muito pela esquerda no passado porém agora ele está começando a compreender que o Lula não está tendo uma posição concreta contra o que está acontecendo na Venezuela e ele está dizendo isso de maneira muito clara aliás eu queria dar parabéns a você Camarote parabéns de você estar enxergando e estar tendo a coragem de falar eu quero dar porque é nosso concorrente não vai ser parabéns e aí eu vou dizer o seguinte tem parabéns nenhum viu Camarote no caminho que nós estamos indo você daqui a pouco não vai mais poder falar o que você quer falar é o que está acontecendo nós fomos calados aqui nós fomos calados a nossa liberdade foi ceifada isso está certo? é mas você não chegou num ponto você é a direita você falou que está dentro da direita a direita está unida a direita está unida está tão unida que nós temos um presidente que é o presidente Jair Bolsonaro que deu um direcionamento junto com o governador Tarcísio para que São Paulo vá para um caminho isso tem que acontecer tem que estar todo mundo unido em volta de um único nome aí você pergunta assim Tomé mas de que lado você está? posso falar sobre esse assunto? Pablo Marçal Ricardo Nunes ou não? não é um assunto para a gente eu não sei você sabe o que acontece é o seguinte a gente tem uma lei que é a lei da eleição que é uma lei que é pelo pelo TRE 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 TSE e tem um monte de restrição ali então a gente não sabe direito até onde pode ir até onde porque é o seguinte porque é o seguinte a gente tem as diretrizes aqui então o que você dá para um candidato você tem que dar para outro o mesmo tempo o mesmo tempo se você falar de um candidato se ele entrar com o pedido lá ele tem também o direito então é uma confusão e não é muito não é muito claro então a gente resolveu esse ano aqui não falar sobre eleição vamos entrar em outros assuntos porque essa lei ela é confusa então por exemplo se eu falar alguma coisa aqui se eu firei algum dos candidatos ele pode entrar com um pedido lá aí ele tem o direito aqui e você não sabe direito o que realmente é sobre isso é uma lei confusa e se um tiver direito aí todos os outros todos os outros têm direito então é uma bota é muito direito se você falar se você falar de um você tem que falar de todos eu vou fazer uma amarração conclusiva aqui sem se dar nada você tem que falar de todos amarração conclusiva amarração conclusiva amarração conclusiva para mim é o seguinte eu não sei se a audiência entendeu se a gente fala de um tem que falar de todo mundo é isso aí então vamos lá vou fazer uma amarração vou fazer uma amarração conclusiva sobre tudo isso porque você me perguntou em relação à união da direita nós na direita hoje temos um líder e todo mundo sabe quem é esse líder esse líder é muito próximo do governador do estado de São Paulo e esse grupo político balizado no que eles têm de informação escolheram alguém para poder representar a direita nós precisamos estar alinhado com essas pessoas que pediram para nós um alinhamento porque se a gente dividir se a gente não estiver remando todo mundo para o mesmo caminho dando os braços e não formos pragmáticos e veja só não estou fazendo juízo de valores de ninguém se não houver um pragmatismo nós vamos entregar infelizmente a nossa cidade para uma pessoa que a direita que está unida não quer agora Tomé se esse se esse plano não seguir porque assim eu não acredito que isso vai ser decidido em um turno só vamos vamos supor que esse plano não seja e seja um um outro plano aí a direita vai apoiar essa direita ou vai falar ou vai lavar a mão gente não tem a dúvida nós vamos apoiar qualquer um que for contrário ao Boulos é isso independente de quem seja o nosso voto é um voto contrário ao Boulos seja quem tiver sentado naquela cadeira então a resposta é sim não tem a dúvida disso você tem medo do Boulos? São Paulo vota mal vota mal São Paulo São Paulo é uma cidade já colocou erundina lá colocou pita é verdade Marta suplici é verdade o Haddad o Haddad tá com cabelo branco você viu? aliás fizeram um meme meu que eu adorei pegaram aquela foto que vocês adoram eu tô chorando com a cabeça abaixada e colocaram assim abitacha eu adorei tomei abitacha tomei abitacha tomei abitacha é muito bom os memes em meme o Brasil a gente é campeão a gente é campeão em meme graças a Deus essa parte a gente é bom tem uma lá no interior eles falam assim nós sofre mas nós goza nós sofre mas nós goza o Tomé a gente tava falando dos debates aqui que os caras tão fazendo o corte falando da prefeitura de São Paulo o cara tá focado em fazer o corte mas a política não sempre foi assim eu lembro quando eu era moleque vendo o Haddad o Paulo Maluf com o Covas era porrada pra tudo que é lado ou você acha que mudou alguma coisa por conta das redes sociais porque eu acho que a política sempre foi um show porque eles tentam fisgar o sentimento da pessoa naquele momento esse cara foi mais enérgico então eu vou nele o corte hoje em dia com as redes sociais é o que a gente tem de mais importante é o que dá a maior visibilidade pro candidato é o corte isso tá acontecendo a gente percebeu claramente no debate isso agora quanta coisa a gente percebeu nesse debate tem gente ali que tá juntinho um toca bom mas esse negócio esse negócio aí só faltou proposta esse negócio é ruim porque você reduz você não pode reduzir dessa maneira você não pode reduzir o cara a um corte sim não pode reduzir aí ferrou sim mas tem muito o cara que tá ali se promovendo a um corte então mas aí tudo que a gente falou esquece aí você reduz aí mulher pode ser homem ou feio pode ser bonito porque você reduziu de uma maneira você tirou todo você reduziu a discussão a isso ah quem faz o melhor corte o que a gente não pode esquecer é melhor escolher o mais bonito ou tirar no para o ímpar mas tem uma coisa importante o corte dá a possibilidade de você poder resgatar coisas passadas dá a possibilidade então tem gente que falou que a diferença entre candidato A e candidato B era somente porque um tinha nove dedos isso ficou marcado a gente não pode esquecer tem coisas que foram ditas lá que a gente precisa recordar tem que prestar atenção de todos os candidatos e a gente não pode aturar pessoas desrespeitosas um dos candidatos foi atacado na família como que você ataca a família de uma pessoa você ataca você ataca eu estou tentando falar aqui sem citar nomes como uma pessoa pode ter a sua família atacada tendo no debate a sua mulher de 27 anos os seus três filhos e o seu neto sentado lá sendo atacada por uma pessoa que faz uma cara de princesa essas coisas para mim são inaceitáveis mas aí você vê o nível que chegou a política e detalhe a gente está falando de uma pessoa que também disse que foi atacada ou seja ela já veio a pessoa já veio com essa questão e lá na frente colocou de boa jogou a carta a gente não pode ter baixo nível na política tem que ter debate tem que falar de propostas tem que ter o otimismo do que dá para ser feito tem que ter o pé no chão para não começar a colocar ideias que não podem ser aplicadas lá na frente e a gente não entrega sabe uma das coisas que mais me incomoda na política você pode falar o que você quiser fazer o que você quiser de qualquer forma você está lá tem o teu mandato garantido eu não tenho um controle em cima do meu mandato ninguém pergunta o que eu faço o que eu fiz eu não devo satisfação para ninguém eu não tenho que entregar resultado de nada é complicado né você imagina uma empresa você precisa dar resultado né vão te cobrar uma empresa mas é o problema da política a política você só você só vai mostrar de 4 em 4 anos você só e no último ano você dá um gás para você voltar para o poder posso fazer uma amarração da política só para enfeitar você está impossível você está impossível olha só você está amarrando sabe o que o Tomé está aparecendo candidato 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 eu entendo o seguinte eu larguei a minha vida empresarial e tive sucesso a minha vida toda para que eu pudesse estar na política levando princípios e valores e o que eu percebi lá dentro se a gente não colocar pessoas na política que tenham princípios e valores eu vou até dizer uma coisa aqui que muitos podem não compreender não importa se é um pouco mais a direita ou um pouco mais a esquerda tendo princípios e valores a gente muda o Brasil ou seja se você não se colocar à disposição da política durante um período você que tem capacidade para entrar que eventualmente vai ter quatro anos e não precisa fazer uma carreira política não ficar anos e anos e se dedicar pelo Brasil esse espaço vai ser ocupado por alguém que não tem capacitação técnica por alguém que não tem princípios e valores e a gente nunca vai conseguir mudar o Brasil então as pessoas de bem devem entrar para a política ao contrário do que o teu pai te falou do que a tua mãe te falou a política só tem bandido não é verdade tem gente séria na política tem gente séria só que nós somos demais pessoas sérias na política é só assim que eu acredito que a gente possa mudar o Brasil eu acho que se mudasse uma coisa resolveria todo o problema da política acabar a reeleição quero ver resolve eu voto a favor eu voto a favor você vota uns 80% faz um mandato um pouquinho maior mandato de 5 anos e acabou isso aí aqui não deu certo aqui não deu certo foi o Fernando Henrique é verdade muito bem Tomé obrigado obrigado você ter vindo muito bom eu vou passar o instagram pra você Tomé underline abdush tá aí pra você o nosso deputado estadual é o Tomé abdush deputado estadual por São Paulo conversou aqui com a gente e já sócio aqui do programa há muito tempo ele tá lá na Lespe com o nosso querido Siqueirinha Siqueirinha o Siqueirinha tá esquiando lá no chão obrigado Tomé obrigado valeu obrigado Tomé vai lá vamos break regional Tomé vem pra cá uau que isso não é